Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal, já convido que você se inscreva e dê o like, é claro, se você gostar do vídeo nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre toda a polêmica que está rolando envolvendo o game Stellar Blade do poderoso Play 5, jogo que por enquanto é exclusivo, mas depois a gente sabe que o problema deve sair em outras plataformas provavelmente no PC, o jogo deve sair no Xbox, eu não sei porque a personagem é muito gata para sair no Xbox e é justamente sobre isso que a gente vai falar porque o jogo está gerando uma polêmica muito grande por conta dos japas ali que são extremamente tarados, terem colocado uma personagem toda gostosa com um shape quase impossível de ser alcançado por uma mulher normal, então imagina pelas gordolas de cabelo roxo, que tem inveja de tudo agora elas tem inveja também de um personagem de game que é só um pixel então a galera está putaça com o game Stellar Blade, está puta com os japas e por conta disso tudo, os japas aperfeiçoaram toda a física no corpo da novinha, no cabelo, nas tetas, é tudo perfeito o resto do game não tem física nenhuma, é claro, mas tem física onde tem que ter, na tetola da personagem e a Microsoft, cara, ela decidiu dar os seus dois centavos sobre toda essa polêmica, né? porque isso é um assunto que sempre existiu nos jogos só que antigamente quando os jogos eram feitos basicamente para a galera nerdola isso não era um problema, né? os caras botavam ali chumli, enfiavam calcinha na bunda da mulher, caraca, é o boneco japonês lá e era tudo desproporcional, os personagens, né? e não tinha nenhum problema, ninguém ligava para isso, né? ninguém queria se ver no game, né? as pessoas queriam jogar com outros personagens só que a partir do momento que isso foi popularizando e as empresas começaram a contratar pessoas que estão mais interessadas em passar mensagens através dos jogos do que fazer jogo bom e isso começou a atrapalhar e muito eu fiz um vídeo aqui em 2017 que era... tá tudo ficando rosa, uma porra dessa 2017, 2017 só que eu não imaginava que o futuro ia ser pior, né? do que a gente previu naquela época então a Microsoft, ela tá influenciando os criadores dos seus estúdios a não hipersexualizarem as personagens femininas nos jogos e ela quer que as personagens femininas sejam mais próximas do real ou seja, igual aquela gordola que eles criaram lá no Redfall não, Redfall tem uns personagens feios pra caralho, bizarro também mas é no... cara, o jogo é tão inútil que eu esqueci o nome mas o diretor vai colocar aí a foto da gordola que o Xbox quer que seja então a gente tem o Stellar Blade como é no Playstation e se sair o Stellar Blade no Xbox vai ser essa gordola que a gente vai colocar aí na capa do vídeo então a Microsoft, eu vou dar uma olhada aqui nessa matéria do Flow Games aproveitem pra acessar aí o nosso grupo de promoções tá tendo muita coisa bacana lá no Aliexpress e também nas lojas aqui do Brasil entra aí pra você dar aquela moral me segue também nas outras redes sociais aí, Baltar Banido no Twitter e no Instagram, arroba louco Baltar então aqui, Microsoft quer personagens femininas menos sexualizadas se você cria um jogo tipo Senua Sacrifice e você bota uma personagem super sexualizada pô, vai ficar bizonho, né? na minha opinião, vai ficar bizonho ou por exemplo, você bota lá o God of War e você bota uma freia totalmente sexualizada fica bizarro, né? eu sempre prefiro que as coisas sejam mais próximas possíveis do real mas se eu tiver um jogo ou outro que o personagem é todo bizarro e tal a mulher toda gostosona igual o Stellar Blade não vai ser isso que vai me deixar de jogar se o jogo for bom, eu vou jogar mas eu prefiro sempre que as coisas sejam mais próximas mais fiéis possível à realidade principalmente quando os bonecos são pessoas, né? então vamos lá novas diretrizes de desenvolvimento da Microsoft exigem personagens sem objetificação nas games Microsoft colocou entre suas diretrizes de desenvolvimento de jogos a defesa de uma abordagem diferente para suas personagens femininas ou seja, eles estão lutando contra aquilo que é bonito, né? contra aquilo que é belo é a cultura da inveja o que foi disponibilizado publicamente e pode ser consultado por todos alegando que essa medida ajuda os consumidores a serem vistos e isso aqui é um problema muito grande que a gente já vem discutindo há muito tempo essa galera nova, ela... por exemplo, se o cara é um balofo, né? ele quer ver um personagem balofo no game tipo assim, ele quer jogar o Street Fighter ele não vai jogar com o Ryu ele vai jogar com o Honda só que ele não se contenta de jogar com o Honda ele quer que você tire o Ryu do game entendeu? então ele quer o personagem gordo e escroto igual a ele porque se ele não ver um personagem e se ele não se identificar ele chora ele fica magoado ele vai pro Twitter ele xinga ele tenta boicotar ele junta outros gordos e inúteis como ele pra poder fazer exatamente a mesma coisa e as empresas ficam com medo isso já tá rolando há tanto tempo que as empresas começaram a colocar essas pessoas dentro das próprias empresas e eles estão, é claro, minando as produções fazendo essas bizarrices eu nunca tive problema nenhum em me identificar com... com querer me identificar com algum personagem eu jogava Sonic e o Sonic era um porco espinho e as pessoas me chamavam de Sonic quando eu era pequeno Sonic! né? eu não tinha problema nenhum era uma porra de um porco espinho o Mario Bros era um encanador italiano gordo que comia almôndia e cogumelo alguém se identificava com o Mario Bros ninguém ligava pra esta porra só que agora todo mundo precisa ser representado no mundo dos games então todos os jogos vai ter que ter daqui a pouco o cara que é cadeirante vai falar porra cara no meu game aí vai ter que ter um boneco cadeirante aí tu vai ter que jogar RPG com o maluco cadeirante lá porque o personagem é obrigatório cadeirante, né? mas as coisas vêm ficando tão bizarras que por exemplo a Microsoft que já tinha usado até a linguagem neutra pela primeira vez que eu vi linguagem neutra foi naquele jogo State of Decay 2 eu até fiz um vídeo sobre isso na época que eu me assustei falei pô, que isso cara traduzir que língua é essa aqui? essa porra não é português não maluco e no Forza Horizon que é terrível mais conhecido aí como Forza LGBT aparece o avião LGBT e solta carro rosa é uma porra todo mundo dançando todo mundo rosa conversando todo mundo gay tem DLC da exorgia é uma coisa terrível o Forza além da gameplay isso é horrível também o Forza Motorsport é muito bom agora o Horizon é terrível em todos os sentidos nele dá pra você montar um piloto por exemplo que cara o cara não tem perna não tem braço e nem cabeça tem você bota uma cabeça de robô ali com os braços de robô com a perna de robô e esse é o teu personagem o personagem sai todo robótico ali dança conversa com a mulher tem relação com os caras e com as mulheres lá no México é uma coisa bizarra bizarra porque as pessoas que são cibernéticas hoje em dia o cara que não tem as duas pernas não tem os dois braços o cara quer ser representado no game quer dirigir um carro de corrida qual o problema só que quantas pessoas cibernéticas vocês veem por aí tem a necessidade de você querer tanto ser representado no jogo eu nunca vi num jogo se eu não me engano não tem um personagem meio marrom meio português meio indígena que nem eu uma mistura bizarra não tem eu nunca liguei pra isso cara eu quero jogar com os personagens mais bem feitos e mais legais possível se o personagem se enquadra bem naquela história ali qual o problema dele ser bonito de ser feio pra mim não tem problema nenhum absolutamente nenhum é claro que eu prefiro personagens bonitos do que personagens feios até homem não vem me botar filme com gente feia não que eu não gosto de ver vamos lá aí a Microsoft quer ajudar os consumidores a serem vistos nos games e essa ação de inclusão como a Microsoft chama atua contra personagens criadas com proporções corporais exageradas como é por exemplo as personagens do jogo de luta né hoje em dia tudo bem que no Street Fighter todo mundo ficou com elefantize né mas antigamente a Chun-Li por exemplo era bem possível aquele corpo ali a Kami e tal hoje em dia tá todo mundo cavalo mas todos os personagens tão cavalo também o Ryu tá com elefantize no braço o Ken tá com elefantize não com elefantize os caras tão mais gordos que o Honda não sei se é pra galera se identificar também mas eu preferia muito mais o desenhozinho que era lá no Street Fighter 0 que pra mim era perfeito né então lá outros pontos citados no texto da Microsoft se há barreiras desnecessárias de gênero no design e se você está criando personagens femininas que são iguais em poderes e habilidade aos homens com roupas e armaduras coerentes com a sua tarefa então tipo assim se você for criar um personagem homem ou um personagem mulher eles tem que ter a mesma força e habilidade pelo menos é isso que eu estou entendendo no game a Ubisoft já tinha inovado nessa porra né quando ela lançou o personagem lá que era sem sexo o Eivor sem sexo e também primeiro ela lançou o era Cassandra e o outro cara do Moscoviz que era o mesmo personagem mesma coisa só que um era homem e um era mulher ou eram gêmeos né unifiterinos sei lá uma porra dessa só que aí quando você jogava a história meio que mudava um virava o inimigo e o outro virava o personagem principal ok né só que aí eles foram além né criaram o Eivor que pode ser homem pode ser mulher inclusive na própria DLC lá do Ragnarok você pode mudar de sexo em tempo real o Eivor pega a capa assim bota na frente da cara gira e fala e muda de sexo essa é a diferença no jogo da Ubisoft e ficou incrível a galera woke adorou jogou o game não porque é tão ruim que nem eles conseguem jogar aquela porra mas essa parada tá lá no jogo e aí a gente vem aqui pra bundola da personagem do Starblade que é uma personagem que ficou bonita é uma personagem bonita é uma personagem que tem um corpo eu só achei bizarro porque tipo assim a personagem intergaláctica interplanetária o cacete não tem problema nenhum ela ter essa roupa né interplanetária e sinistra porra mas aquele salto ficou uma foda né caraca a mulher parece que tem um pé de centauro porque ela fica num salto assim pra empinar o bundão que ficou estranho na minha opinião e se você falasse assim Baltar o que você prefere como você preferir eu preferia que fosse até uma roupa um pouco mais mais normal mas não sei como é que a mulher ia lutar com uma roupa sei lá uma roupa de astronauta não sei não sei como a mulher ia lutar então cara deixa o próprio criador ter a liberdade criativa pra lançar o que ele quiser né se o cara quer lançar a personagem gostosa deixa ele lançar caralho as pessoas querem botar na cabeça do tipo assim eu tô desenvolvendo um jogo e o cara vai falar ó teu personagem não pode ser gostosa não ó teu personagem tem que ter no mínimo dois sexos ó teu personagem não pode ter os dois braços é um braço só ou três braços porra cara deixa eu criar a parada não 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 tem que criar porra nenhuma não filho você tá aqui na minha empresa Ubisoft você vai criar esse personagem que a gente quer então larga o cara criar a porra do personagem se o personagem for tosco as pessoas vão rechaçar como acontece se o personagem for maneiro e como essa personagem ela parece ser uma personagem maneira e os personagens do jogo parecem ser maneiros o jogo o jogo parece ser ok bem ok é claro tem as suas falhas ali que eu vou meter o pau nas falhas mas o jogo é um jogo bem ok e talvez os caras tenham feito isso os japas até pra provocar o mercado ocidental de jogos porque os caras tão vendo o que tá acontecendo e quando você vai lá pro Japão isso não tá acontecendo no Japão então os caras porra quebraram aí uma barreira e voltaram a lançar uma personagem super gostosa que caralho é empoderada porque até então uma personagem pra ser empoderada ela tinha que ser uma gorda gigante vocês sabem não quero nem ficar falando aqui pra não ser cancelado mas os caras lançaram uma personagem gata e que bate pra caralho sai na porrada ali com todo mundo e eu sinceramente não vejo nenhum problema nisso desde que o jogo seja bom eu vi outras roupas que tem no jogo porque a gente chegou lá no final da demo e as roupas que tem ali eu não achei também legal tinha até uma lá que era uma calça jeans e tal mas não dá nem pra mulher abrir a perna com aquela calça jeans pra dar um chute giratório do Van Damme então vamos ver o que tem em relação as roupas da personagem mas a princípio é uma personagem maneira cara é uma personagem maneira e quando você cria uma personagem gordola terrível com o cabelo raspado aqui o piercing de Rocksteady toda escrota como naquele jogo lá da Microsoft ou essa boneca horrorosa do Fable as pessoas vão achar feia e eu sou o tipo de pessoa que quando eu vou ver um filme se tem um filme sei lá com a Amy Adams se tem um filme lá com a mulher feia Regina Cazé eu vou ver o filme da Amy Adams né cara porra me desculpe mesmo que seja muito ruim muito ruim eu prefiro ver o filme da Amy Adams do que o da Regina Cazé se o da Regina Cazé for todo mundo falando porra esse filme é o melhor filme e o filme da Amy Adams terrível eu vou ver o da Amy Adams esse cara sempre foi assim as pessoas se agradam com aquilo que é belo e não adianta você tentar enfiar a goela abaixo das pessoas que uma coisa que não é bonita aos olhos dela vai ser bonita e não adianta você ficar enfiando personagem bizarro no jogo pra agradar quem não tá nem aí pro jogo só quer ser agradado quantas pessoas vocês viram dizendo que agora eu vou poder jogar o agora eu vou jogar o Horizon porque a botaram a menina lá pra beijar a japa o cara tá se importando com o jogo o cara não tá nem aí pra porra do jogo o cara só quer ver a porra do beijo gay e os jogos eles também tão ficando bizarros assim como por exemplo o Baldus Gate de ser uma pegação desenfreada e eu acho isso muito bizarro porque pra mim o cara porra que tem uma vida sexual ativa dentro do game o cara vai pra dentro do game pra ter relação com os outros personagens isso é bizarro e quanto a Stellar Blade é lógico que nem é muito bizarro por exemplo se eu tô aqui jogando um Stellar Blade e entra a minha esposa ou a minha mãe ela vai dizer assim é só uma personagem gostosa de jogo essa porra é normal desde que o mundo existe tanto em jogo quanto em filme as pessoas querem ver coisas bonitas mas se ela visse o meu lagarto pegando aquela porra daquele baldurão porra é bizarro aquilo imagina tu tá jogando aqui o caralho o lagarto começa a pegar o baldurão aquele povo cheio de tentáculo aí tua mulher entra no quarto caralho aí vai cortar a cena não corta a mulher fala cara que porra olha o psicopata que eu casei ela vai embora ela pede o divórcio e o juiz vai dar metade ah mas eu casei com separação total de best o juiz vai dar metade de tudo que é teu pra ela porque ela merece cara você é um psicopata e ela tem que se proteger de você então tem muitas coisas que tão ficando desnecessárias nos jogos como por exemplo esse tipo de relação entre os personagens acho que até pode ter não precisa mostrar as personagens ser bonita e gostosa não tô nem aí pra essa porra né se eles fizessem um jogo até o jogo é com essa gordola aqui cara eu ia jogar eu ia testar se o jogo fosse maneiro o Fable eu tô com vontade de testar o Fable aquela menina feia pra caralho lá não sei se tem a ver com o jogo o Fable eu joguei o primeiro e eu tomei raiva do Fable 3 joguei um pouquinho do segundo e no Fable 3 foi o primeiro jogo de RPG que eu vi que ficava aquela linha no chão dizendo pra onde você tinha que ir eu não acreditei naquilo e aquilo se tornou padrão até hoje porque se você não bota pra onde o jovem dinâmico tem que ir ele não consegue sair o cara tá num corredor onde só tem uma saída uma porta se você não botar que o cara tem que sair pelaquela porta ele não sai ele não consegue ele fica girando girando aí sai do jogo vai ver YouTube Shorts então isso a forma como os jogos eram feitos antigamente que pouquíssimas empresas continuam mantendo isso como por exemplo é o Zelda como é o Elden Ring te bota lá ah o que eu faço filhote se vira e as pessoas se viram se o jogo for bom as pessoas se viram então se o se o o Fable me parecer um jogo maneiro que tem uma jogabilidade maneira não tem problema da personagem ser feia eu vou jogar também eu prefiro que seja bonita porque se você criar uma personagem feia e uma bonita é o mesmo preço né então imagina o Resident Evil lá se os personagens fossem feios pra caralho cara isso faz uma diferença absurda isso faz uma diferença absurda acredite e essas pessoas estão querendo destruir tudo que é belo tudo que tudo que é belo e moral né porque parece que é parece não é uma cultura baseada única e exclusivamente na inveja eles não são e não querem que as pessoas sejam então eles tem inveja da mulher bonita do cara bonito da mulher rica do cara rico da mulher verdadeiramente empoderada eles não sabem quem eles defende se coloca uma mulher gostosa dessa aqui de Stellar Blade é hipersexualização se a mulher bota a câmera na bunda na Twitch é empoderamento então eles eles são completamente doidos não conseguem usar a lógica por isso que eles não conseguem discutir e sempre são ridicularizados então cara a minha opinião sobre isso é deixa os criadores fazerem o que eles quiserem porque a porra do público não sabe de nada o fã tem que ficar caladinho caladinho porque o fã só atrapalha e o criador eu sempre falei o criador o artista é aquele cara que desafia o público com a sua arte né tá aí o sucesso que tá sendo o Stellar Blade por conta de uma personagem gostosa que o cara criou aí o personagem a personagem é bonita as pessoas se interessam aí o cara vai jogar a jogabilidade é maneira a história é maneira tá aí um bom jogo feito agora você vai jogar o jogo da Microsoft lá personagem gorda pra caralho a outra pôr cheia de empoderamento que bate todo mundo mesmo é pica a menininha é cheia de medo né e isso a gente não via nos jogos é maneiro o personagem é maneiro então a minha opinião é que deixe os caras criar o que eles quiserem tá vendo aí quem tá fazendo mais sucesso aquelas porcaria da Microsoft ou isso daí e é triste é triste que as empresas estejam colocando essas pessoas dentro das empresas pra poder minar e isso tá acontecendo estão minando as empresas por dentro Forza Horizon poderia ser incrível né tantos outros jogos aí poderiam ser incríveis e foram estragados pelos personagens é teve muita gente falando aí ah mas eles mudaram a cor da personagem do Alan Wake mudaram mudaram mas ficou maneiríssimo ficou uma personagem sensacional ela só lacrou no final do game mas ficou uma personagem sensacional então se os caras fizerem é eu sei que é foda porque a mensagem é subliminar mas eu já tô aceitando até que seja subliminar mas que o jogo seja bom né então mesmo que Estela Blade fosse a gordola do Xbox talvez eu fosse jogar se tivesse uma jogabilidade boa então pessoal é isso aí é bizarro que isso esteja acontecendo é uma coisa que era totalmente normal no passado as pessoas que não gostam de videogame estão tentando destruir estão tentando destruir o seu prazer né de jogar videogame e elas não vão descansar não vão não espere por isso beleza vou ficando por aqui um grande abraço tamo junto e até a próxima fui tchau 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 tchau